Diretamente, restante love fuck Entra no clima, tu me envolvendo Vem devagar e vai descendo Eu fico louca sobre os seus lábios Me conhecendo, isso é veneno Entra na vibe, pode esquentar Que hoje tudo só vai durar Começa a noite e acaba amanhã Isso que eu faço, vou te mostrar Gosto quando você chega no meu quarto E me olha se enrola no redredom Nossa adrenalina, ela é surreal Curte o meu lance, ouve o meu som Gosto quando você chega no meu quarto E me olha se enrola no redredom Nossa adrenalina, ela é surreal Curte o meu lance, ouve o meu som Gosto quando você chega no meu quarto E me olha se enrola no redredom Nossa adrenalina, ela é surreal Curte o meu lance, ouve o meu som Gosto quando você chega no meu quarto E me olha se enrola no redredom Nossa adrenalina, ela é surreal Curte o meu lance, ouve o meu som Se ouve o meu som Se ouve o meu som Sai existiu Não 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 Não